Olá pessoal, tudo bem? Hoje chegou o processador do meu irmão, pra quem não tá sabendo aí, meu irmão tá tendo que montar um novo PC pra ele, depois a placa-mãe dele queimou, eu fui procurar um lugar pra consertar, e o defeito, pelo menos eu não estava localizando um lugar que pudesse consertar a parte da placa-mãe dele que deu defeito e tudo mais. Então ele comprou uma placa-mãe, a placa-mãe chegou, tem até aqui um unboxing dela, e aqui a placa, essa placa-mãe veio bem embrulhadinha, bonitinha, então eu vou colocar o processador, vou conectar, colocar a memória RAM, e agora chegou o processador, então eu vou estar fazendo aqui o unboxing desse processador rapidamente, e vou estar montando o PC dele, em princípio eu vou instalar o Fedora, vou ver como o Fedora vai se dar bem na máquina dele, se der tudo certo, ok, ele vai usar o Fedora, se não, eu coloco o Ubuntu, o POS, mas a primeira opção vai ser o Fedora. Vamos lá, esse aqui é um Pentium G4560, ele é um processador da sétima geração da Intel, e segundo os benchmarks que eu olhei, ele está fazendo 59 pontos contra 66 pontos do i3, isso mesmo, ele está encostando muito no i3, sendo que a diferença dele para o i3 de preço chega em torno de 300 reais nos sites que eu olhei. Então, meu irmão preferiu comprar esse, porque ele já tinha gasto um valor na placa mãe, então ele resolveu comprar esse. Vamos aqui fazer o unboxing, aqui está dizendo que esse processador, acho que ele vem com uma pasta térmica, deixa eu abrir aqui, acho que eu não peguei nada para abrir, deixa eu ver se ele vai ser fácil de abrir. Tá, vou tentar por aqui. Deixa eu aproximar um pouquinho, ó, para vocês verem, tem um gáscozinho aqui, aqui a primeira camada, aqui, vamos lá, opa, tá, aqui a caixinha dele, esse aqui é o G4560, ok, as especificações dele eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, também deve estar passando aqui no vídeo. Vamos lá, vamos lá, antes que eu me enrole aqui, esse aqui é o pequeno processador, aí para vocês verem, e aqui eu estou com um cooler da Intel, e eu acho que ele vem com uma pasta térmica, deixa eu verificar aqui se ele vem com uma pasta térmica, bom, pelo que eu estou percebendo, ele tem um caixa, e, ó, tá, ele abriu, isso aqui levanta, então eu falei com o meu irmão que ele vai ter que ter uma pasta térmica, vou passar uma pasta térmica, e aqui o cooler, e o processador, são os dois que vem na caixa, deixa eu ver a coisa assim aqui, pronto, ah, ele já vem com um pouquinho de pasta térmica aqui, ele não vai precisar comprar, já vem com um pouquinho aqui, inclusive surgiu meu dedo de leve aqui, foi aí que eu percebi que ele vem com um pouquinho, vamos lá, então vamos agora à montagem do computador dele, bom, então vamos lá, agora eu vou abrir aqui a máquina, tirar essa tampa aqui, beleza, agora eu vou colocar aqui o processador na placa-mãe, bonitinho aqui, tudo mais, vou fechar, beleza, agora eu vou colocar aqui o cooler da Intel, que já está com a pasta térmica aqui em cima do processador, aqui, pronto, para poder colocar a placa-mãe ali na máquina, na torre, e agora é só encaixar aqui a placa-mãe, vamos lá, encaixar, vou plugar os conectores e tudo mais, primeiro eu vou plugar ela, parafusar, e agora eu vou colocar a placa de vídeo, pronto, minha N-Vide aqui, deixa eu parafusar aqui para deixar ela firme, pronto, encaixar essa pecinha de plástico aqui, e está aí agora a máquina ligada para vocês verem funcionando a parte interna perfeitamente. Bom pessoal, vocês viram aí a montagem do computador, se vocês não são inscritos aqui no canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo, pois é muito importante, nós temos aí os modelos de assinatura no Padrim, modelo A, B ou C, então olhe lá no Padrim, se você não puder entrar aí nem no modelo A, B ou C, pode ajudar com algum valor, eu vou estar colocando gravador aqui no canal, vou estar colocando microfone, entre outras coisas, para melhorar a captação do áudio. Nos siga lá no Instagram, pois no Instagram eu coloco vídeos pelo IGTV, eu coloco stories, então se eu for mudar de sistema, ah, o Fedora não deu tão certo, vou colocar outro, ou qualquer outra diferença que eu vou ter aí na montagem, ou uma experiência posterior, eu vou estar fazendo um vídeo lá no Instagram, então curta a gente e siga a gente lá no Hiker Linux pelo Instagram. Temos um grupo no Telegram também, segue aqui na descrição do vídeo, e até a próxima!